O que que é? Vamos, Danilo? Tá bom, vamos lá. Beleza, gente? Tá bom. Tudo bem, Manão? Tudo bem? Beleza. Vamos lá. Bora. Vamos, bora. Desculpa, desculpa. Não? Pode ir. Tudo bom? Vou entrevistar agora ele, que é um ícone do telejornalismo. Apresentador de peso, uma grande figura. José Luiz da Tena, tudo bom? Bom, peso já deu pra perceber, Beleza. Eu tô com quase 200 quilos. O senhor é tipo uma porta-voz da sociedade, muitas vezes, né? Olha, não é a minha intenção. Olha, não é a minha intenção. Primeiro que eu não sou candidato. Absolutamente nada, nunca serei. Já tem muito ladrão por aí, tem muito cara incompetente por aí. Mais um incompetente. Ladrão não seria, mas incompetente seria mais um. E tem muito cara lá. Tem muito congressista nesse país. Pra que 511, 513 congressistas, se quem decide são três ou quatro lideranças? Concorda comigo, Mano? A gente podia economizar um pouco com a grana desses caras aí. Dá pro povo, você não acha? O senhor sempre disse que é a favor da pena de morte. E qual é a pena de morte mais legal? Não, 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 não. Eu sempre fui contra a pena de morte. Por exemplo, na China, eles matam os corruptos. Então, por exemplo, o sujeito corrupto, ladrão, vagabundo, sem vergonha, roubou dinheiro do povo, eu acho que esse cara devia morrer. Eu acho que esse devia morrer. Minha Brasília não ia sobrar quase milímetros. Bom, ia faltar a guilhotina, né, meu irmão? Ah, ia faltar a guilhotina. O senhor, às vezes, é retratado como uma pessoa que mostra o salmundo-cão e tal, né? Mas isso não pode ser tão ruim porque tem cachorro que é bom, o Snoop. Não, não, não. Mas esse negócio de mundo-cão é uma bobagem que não tem tamanho. Mundo-cão é o Brasil. Essa é a pergunta que mais me enche o saco. Se eu soubesse que você fosse fazê-la, eu nem vim aqui responder pra você. Não, não, deixa eu responder. Agora deixa eu responder. Porque uma mulher um dia botou no jornal o mundo-cão do Datena. Mundo-cão dela. O senhor também é que mudou o nome da bandeirantes pra bande. Foi o Guedes o senhor. Não é... Eu transmiti o futebol aqui uma época e eu achei que era mais fácil usar o nome que a rádio já usava. A bande FM. Eu falei, olha, ao invés de falar bandeirantes, eu comecei a falar bande. E até um grupo naquela época chegou falando assim, olha, Datena, o pessoal não quer que você fale bande, porque lembra banditismo. Então é melhor você falar bandeirantes e tal. Depois os caras não daram o nome da 139, não me pagaram nem um pouco, nem um royalties. Mas ficou legal, né, bande? É muito melhor do que falar bande. Não pagaram royalties. O senhor sempre fala que tudo acaba em pizza? O senhor sempre fala tudo... Não, não, não. Não é que tudo acaba em pizza. O senhor sempre fala que tudo acaba sempre em pizza. Como é que? Leva o microfone pra nós. O senhor sempre fala que tudo acaba em pizza. Não, não é bem assim. Pizza é uma coisa... Não, não, não. Não é bem assim. Não é que eu falo que tudo acaba em pizza. Eu acho que toda CPI que se faz no Brasil é pra não fazer absolutamente nada. Essa é a grande realidade. Você viu alguma CPI botar alguém na cadeia? Não, não. Então. Bom, podemos chegar ao fim? Que eu tenho que correr pra fazer o programa, senão percoraram. O senhor sempre fala que bandido bom é bandido morto. Não, 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 não. O senhor fica nervoso quando alguém roubava a bola do... Não, 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 não.